Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de história. Forte abraço a todos vocês aí da nossa rede pública municipal aqui da cidade de Ribeirão. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre, continuando ainda sobre a nossa trajetória, nossa caminhada aí, falando sobre os presidentes da ditadura civil militar no Brasil. E hoje nós iremos falar sobre o governo Ernesto Beckmann Geisel, ou seja, de Ernesto Geisel mais um presidente aí da ditadura militar. Aí está a figura desse presidente, né, que vai governar de 1974 até 1979. E terá algumas importantes, vamos dizer assim, contribuições para o processo de redemocratização do Brasil. O Brasil começa, passa, se torna a caminhar para uma democracia a partir do governo de Geisel, do presidente Ernesto Geisel. Beleza, pessoal? Então, essa vai ser a ideia inicialmente. O 29º presidente do Brasil. Estava aí o seu Brasil, estava o seu 29º representante aí, 29º presidente na história da República do Brasil, e nesse período ditatorial, nesse período de ditadura militar, que vai durar seus 21 anos, nós estávamos aí com o 29º presidente. Ele pertencia à chamada linha moderada. Lembrando que dentro da ditadura militar, nós tínhamos duas tendências. A linha dura do exército, certo? Aqueles que eram mais rígidos, mais rigorosos, que queriam um maior domínio das forças armadas, um endurecimento aí do regime militar, como, por exemplo, o Carrastazo Médici também, era dessa linha, certo? Que ele vai endurecer, que vai endurecer o regime, que vai ser usado de chumbo, que vai fazer uma maior perseguição, que vai propor a censura. Eu vou propor, não, vai impor a censura no Brasil, aquela coisa toda. Porém, Geisel era da linha castelista, soubordo, certo? Era da linha mais moderada. Linha castelista por quê? Porque eles eram, né, eles, ele, Castelo Branco e outros ali, eles tinham a ideia de que o Brasil tivesse inicialmente aquela ditadura militar, acalmasse os nervos e depois tentez para o processo de redemocratização, os militares deixassem ali na mão dos civis ali, conduzindo esse processo ali de administração do Brasil. Então, Geisel, Ernesto Geisel, vai ser dessa linha, essa linha mais moderada, que queria permitir ali que a passagem para a democracia, ela fosse mais ali ligada, mais livre, vamos dizer assim, beleza? Só que era uma, nas próprias palavras dele, a gente pode observar ali, que era um processo que não deveria ter muita pressa para ser realizado. Ele deveria ser realizado a passos lentos, a passos tartarucas, em qual você vai sair. Então, ele é eleito presidente com 80% dos votos, 400 votos aí do Congresso Nacional, vão eleger aí o presidente Ernesto Geisel. O início da transição para o processo democrático vai ser uma das principais, a principal característica do governo dele, de Geisel, vai ser justamente isso aí, o início dessa transição aí para o processo democrático. Ele vai tomar algumas medidas, algumas ações no seu governo, que vai permitir uma redemocratização do país. Porém, dessa forma aí, como ele mesmo diz, um processo, a chegada da democracia, de uma forma lenta, gradual e segura. Não tinha muita pressa para chegar até a democracia, não tinha muita pressa para que os militares saíssem do poder. Não existia tanta pressa assim, correto? Essa saída dos militares deveria ser gradual, aos poucos, segura, de uma forma que impedisse as forças de esquerda, os grupos de esquerda, os partidos de esquerda. E aí a gente está falando quem? Dos comunistas, dos socialistas. Lembrando que existia um processo de Guerra Fria no mundo, nesse período, que é a Guerra Fria, segundo alguns livros, alguns historiadores, alguns autores, vai dizer de 1947 até 1989. Mas lembrando que aí a gente está em 1974 e 1979. Ou seja, existia ainda nove ou dez anos ainda para o término da Guerra Fria. Então, por isso que deveria ser lento, gradual e seguro. Vai dar aquela segurança que nenhuma tentativa de partidos, de grupos de esquerda, de grupos socialistas, do comunismo, entrasse no poder também. No governo dele, uma das ações que vai combater, que vai levar esse processo de democratização, de redemocratização, vai ser a instituição do ato institucional número cinco, que é aquele ato institucional mais repressivo do governo, que vai acabar com as corpos, vai evitar a crítica, vai pensar que é o Congresso, aquela coisa, que é o Congresso, aquele barrapapito. Então, a extinção do ato institucional número cinco vai ser no final do mandato dele. Isso aí vai ajudar no contribuído. Beleza, pessoal? No plano econômico, ele vai ter o segundo plano nacional de desenvolvimento, uma tentativa de salvar a economia, que a economia já estava fragilizada. Ela estava de pernas bambas naquele momento, devido à crise mundial do petróleo. Beleza, pessoal? Inicialmente é isso aqui. Vamos seguir a dinheira para a gente entender mais alguma coisinha. Olha só. Governo Geisel, e aí a gente tem alguns acontecimentos aí no período. Em 1974, a participação de oposição do MDB obteve a maioria dos votos no Congresso, de uma forma geral. Existia uma abertura, eleições aí foram liberadas para o legislativo. Quando a gente fala legislativo, a gente fala o quê? Câmara de Deputados, Senado Federal, Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, a nível de Estado. Beleza? Então vai ter um crescimento, vai ter eleições para o legislativo. Para o executivo, não. Quem ser o executivo? Prefeitos, governadores e presidentes. Não. Mas para o legislativo, deputados, senadores, deputados federal, estadual e vereadores, terá uma eleição. E aí o MDB, que era o partido de oposição, né? Certo? O MDB, que era o partido de oposição, em contradição à Arena, que era o partido da situação, o partido do senhor, o partido do sim, ele vai ter maioria dos votos ali naquele momento. inclusive o Senado, ele vai obter na faixa de 16 votos, o Senado Federal, vai obter a faixa de 16 votos contra 6 votos da Arena. O MDB vai ter 16 votos contra 6 votos apenas da Arena, dos 22 votos colocados ali para poderem eleger os senadores. Beleza, pessoal? Então, está tendo um crescimento da oposição, está tendo um crescimento do MDB, da oposição à ditadura militar. É a partir daí onde ele começa a colocar as suas práticas, né? De lento, gradual e seguro. Ele começa a instituir algumas medidas, algumas ações, algumas leis que vai dar uma freada nesse avanço da oposição. Como, por exemplo, nós temos a chamada Lei Falcão, de 1976. Esse processo de eleição aí, onde tem um crescimento da oposição nesse período, nesse governo de Geisel, vai ser em 74. Em 76, ele vai ter, ele vai instituir a Lei Falcão, que ela vai proibir aí as campanhas eleitorais e os meios de comunicação. Na realidade, o cara vai poder fazer aquelas propagandas que tem ali do cara ali, chegar ali, ter aqueles cinco minutinhos ali para colocar suas propostas rapidamente. Olha, eu sou deputado federal, eu prometo isso, combate a corrupção, combate a ditadura militar, a maior liberdade, aquela coisa. Ele não vai permitir isso aí, através da Lei Falcão. O que vai ser permitido? Apenas que seja cravado ou colocada a foto do candidato lá, dizendo o nome dele, o partido dele, a legenda dele e tá, e tchau, mais nada. Não vai poder muita coisa, ele não vai poder lançar propostas através da Lei Falcão. Vai ser gravado, vai ser colocada só a foto, o nome dele, aquela coisa toda. Você vai limitar isso aí. Essa era a ideia de tentar dar uma barrada no tecimento da oposição. Outra coisa que nós teremos aí também, no ano seguinte, o pacote de abril de 1977, feche o Congresso Nacional, ele queria fazer uma reforma do judiciário, porém, os partidos de oposição não concordaram muito com a reforma que o presidente queria fazer no judiciário, então, vão voltar a conta. Na partida, então, ele fez o Congresso Nacional por uns 14 dias, certo? É, outra coisa também, no pacote de abril, aplicação do mandato do presidente, ampliação do mandato do presidente. O mandato do presidente, no governo dele, era de cinco anos. Ele vai aumentar o mandato de presidente para seis anos. O próximo presidente, que viria após ele, vai ter seis anos de mandato, com o pacote de abril. Por isso que se diz, olha só, a ideia dele, ele entra em 1974 e vai passar mais 11 anos para o Brasil voltar a ser, entre aspas, redemocratizado. Uma redemocratização do Brasil, certo? Nós teremos eleições diretas apenas em 1989, para presidente. Em 1985, teve eleições, é, em 1985, eu sei que em 1985 foi eleito, tancando neves para a presidência da República, depois vai ser, vai morrer aquela, é uma outra história. Olha o que que acontece, ele vai ser eleito de uma forma indireta, beleza, pessoal? Então, olha só, então você vê, a gente estava aí, metade da caminhada, quando ele toma posse, era metade, ele tinha passado dez anos da ditadura militar. Ainda teria mais 11 anos aí de ditadura militar para poder ter um processo de redemocratização do país, beleza? Então, ele amplia aí o mandato presidencial para seis anos, correto? E um terço do Senado agora teria que ser escolhido de forma indireta. As assembleias legislativas, eu teria que escolher aí um nome que fizesse parte da arena, que era dos interesses dos militares, do governo militar, era chamado senador piônico, né? Ele era escolhido, um terço do Senado teria que ser do senador piônico, desses senadores, um terço do Senado teria que pertencer aos senadores escolhidos aí, a dedo pelo governo, Beleza? Só lembrando que é o seguinte, qualquer decisão no governo, de uma forma geral, qualquer lei para ser aprovada, teria que ter dois terços aí no Senado. O governo já tinha um terço, os outros terços aí eram fáceis de se arrumar. Beleza, pessoal? Então deu para entender a ideia. Outra coisa também que vai acontecer no governo dele, né? A nível de informação para a gente entender, a Guanabara, o estado da Guanabara, né? O distrito da Guanabara, ele vai ser anexado ao estado do Rio de Janeiro, né? Então, nós tínhamos ali o distrito da Guanabara, o estado da Guanabara, onde era pertencente ali, a capital administrativa do Brasil, onde todo o poder administrativo estava ali, ela vai deixar de existir, vai ser anexado ali ao Rio de Janeiro, porque a capital administrativa do Brasil vai ser justamente do Brasil, que já estava construída, mas aí começa a ser a ocupação do governo e tudo mais para mim. Outra coisa também, o estado do Mato Grosso é dividido, né? Aí vai se criar o estado do Mato Grosso do Sul. Se eu estiver enganado, é em 1977. Aí por isso que eu me consteto dos dois estados, né? Porque quando eu nasci, ainda não estava admitido o estado do Mato Grosso. Beleza, pessoal? A nível de informação. Outra coisa também, vai acontecer algumas medidas econômicas aí, congelamento do salário, dos salários, vai acontecer também o congelamento dos salários. Isso aí vai causar o quê? Revolta, revolta, crise econômica, manifestações populares, como dos protestos do sindicato, principalmente daquele do ABC Paulista, né? Santo André, São Bernardo, Campos, São Caetano, né? E Diadema. Vão acontecer as manifestações nessa região por conta do congelamento salarial, do congelamento dos salários. Então, a inflação era crescente, a inflação era grande, os salários congelados não estavam como trabalhador acompanhar ali a inflação. Então, ele estava sempre com o salário abaixo daquele que ele poderia comprar. Beleza? Isso vai causar uma série de manifestações nessa região do ABC Paulista, que era justamente uma região produtora, na industrial automobilística, ou seja, produtora de automóveis e aquela coisa toda. E aí a gente vê um retrato, uma imagem justamente de uma dessas manifestações, que ela vai se iniciar, se eu não tinha enganado no ano de 1780, é, 1778 até 1979. Nesse período, esses anos aí, foram bastante turbulentes aí dessas manifestações, né? 1978, 1979, teve esse conflito, essas brincas, essas manifestações aí. E prisões também. E aí a gente tem uma imagem de uma dessas manifestações e aqui a gente tem imagem de uma figura bastante conhecida no cenário político nacional, né? desde aquele período, que era o ex-presidente, né? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fazia parte aí dessas manifestações no ABC Paulista. Então, você pesquisando direitinho, você vai ver que nesse momento também começa a se destacar aí a figura de Luiz Inácio Lula da Silva aí na sua trajetória política. Beleza, pessoal? Prosseguindo, continuando. Plano econômico aí do governo Geisel, né? É lançado o segundo plano nacional do desenvolvimento, tem uma tentativa de resgatar a economia que estava fragilizada. O milagre econômico acabou no governo dele, ele já pega o governo dele, assuma em 1974 aí já com, sem o chamado milagre econômico, né? Já tinha, já era, milagre econômico já tinha, é, fim dado justamente por conta da crise do petróleo, né? A crise mundial do petróleo é que vai afetar. Que vai ser aquele conflito lá entre israelenses e árabes, né? A batalha de Uantur, né? Lembra que a gente estudou sobre ela aquela vez, aquela conjuntura de geografia, a gente estudou sobre esse conflito entre israelenses e árabes e esse conflito aí vai levar uma crise, um aumento grandioso do petróleo aí, promovida pelos países que faziam parte da OPEP, a organização dos países exportadores do petróleo, que vão aumentar aí na uma tentativa de retalhar o mundo em relação ali ao conflito que eles iam sendo realizados ali com os israelenses, né? Contra a nação israelense, beleza, pessoal? Então, essa crise vai afetar o Brasil e aí tem uma tentativa de tentar se recuperar aí através do segundo plano nacional de desenvolvimento, né? Investimento na indústria com o objetivo de gerar empregos. O objetivo daí do Brasil era gerar empregos para poder fugir dessa crise. Outra coisa também que vai acontecer no campo da política internacional vai ser o estreitamento dos laços diplomáticos do Brasil, do governo Geisel, a Europa, principalmente com a Alemanha, correto? A África, países da África e países da Ásia também. A China também, ele vai estreitar a relação com o país da China, certo? É nesse período também que o Brasil, né, a gente tem até aqui, vou chegar nela lá daqui um pouquinho, daqui um pouquinho a gente fala sobre ela, certo? E aí também temos aí a criação do governo Geisel, nós temos a criação aí da dívida externa. No início do governo, no governo Geisel, ele pega a inflação, a dívida externa, o crescimento da inflação, ele pega a inflação do Brasil, ele pega a inflação do Brasil em 15,54% e entrega o mandato dele, o mandato presidencial dele com a inflação em 40,8%, 31%. Vocês vão ver alguns livros dizendo que ele foi 43%, 45%, mas é dentro da casa dos 40%. do 40%, ele vai entregar a dívida externa nesse nível aí, nesse tamanho, beleza, pessoal? Então, o crescimento, se você observar o seguinte, você compra aí um produto aí a 10 reais, você pagava 14 no final do mandato dele. No início, você comprava um produto aí a 10 reais, você pagava 11. Já no final, você comprava esse mesmo produto a 10, você pagava 14. Esse é o crescimento da inflação, só para a gente ter ideia. Se for uma grande quantidade, você vai pagar uma grande quantidade de dinheiro também. E aí, isso tudo vai causar recessão, ou seja, a economia deixa de crescer. Não se produz mais, as empresas não crescem, a economia não cresce, isso leva ao desemprego, isso leva à inflação, isso leva a problemas sociais, aquela coisa toda e leva, inclusive, à crise política, que vai ser, ao final do governo dele, vai ser com crise política, causada justamente pela questão econômica também, beleza? Algumas obras aí que foram desenvolvidas pelo Plano Nacional de Desenvolvimento, pelo Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. A construção, o termo da usina hidrelétrica de Caipú, em 1965, a gente já falou sobre ela, uma das obras faraônicas, era, há tempos atrás, uma das maiores usinas hidrelétricas de geração de energia do mundo, fazia ali uma parceria com o Paraguai, estava sendo construída em território paraguaio. Paraguai, dividiam a geração de energia, o Brasil, 50% dessa energia vinha para o Brasil, da produção dessa energia vinha para o Brasil, 50% era do Paraguai, porém, o Paraguai não utilizava esse redor de 50%, apenas 25%, e vendia 25% dessa energia para o Brasil, beleza, pessoal? Então, existia essa ideia, essa relação entre o Brasil e o Paraguai, nessa usina hidrelétrica dele. Também a Telebrás, em 1972, também são obras aí, são a tentativa de resgate da economia nesse período, a construção de oito usinas nucleares aí da Alemanha, certo? Semana passada eu falei rapidamente da terra, não, não é, e depois eu corrigi, falei a Alemanha. Aquelas usinas hidrelétricas, né, que foram instaladas em Angra 1, Angra 2 e parou por aí, foram oito, a aquisição, compra de oito usinas hidrelétricas, oito usinas nucleares de tecnologia alemã, inclusive, com a compra, com a aquisição, com adquirir essas usinas aí, essa tecnologia ultrapassada, dita de passagem, foi ultrapassada, né, vai causar uma certa, um certo desentendimento aí com os Estados Unidos, que os Estados Unidos não queriam que o Brasil desenvolvesse o enriquecimento de urânio, de petróleo, não queria que o Brasil desenvolvesse o enriquecimento de urânio, que é justamente necessário, né, para poder a geração nuclear, de energia nuclear, justamente o enriquecimento de urânio, que também dá origem a um possível desenvolvimento de uma bomba atômica. Então, os Estados Unidos não queriam que o Brasil desenvolvesse essa tecnologia de enriquecimento de urânio, então vai ter um certo desentendimento de tomate entre o Brasil e Estados Unidos, beleza, pessoal? Mas, ele compra essa tecnologia, essas usinas aí, e monta Angra 1 e Angra 2, né, Angra 1 em 1972 e Angra 2 em 1975, vai montar aí essas usinas aí, continua a montação dessas usinas aí de geração de energia nuclear, beleza? Para combater a crise do petróleo, que o Brasil importava muito petróleo, ou seja, ele comprava muito petróleo de fora, para poder combater essa crise do petróleo, ele vai ser pioneiro na produção do álcool aí, ó, do álcool combustível, né? O pro-álcool, o desenvolvimento da técnica da campanha, né, desenvolvimento pro-álcool nesse período aí, que vai ser a utilização do álcool, do etanol, gerado pela produção, gerado pela cana de açúcar, como combustível, biocombustível, bastante interessante, e que vai ajudar muito naquele momento. O Brasil vai ser pioneiro no desenvolvimento da água. Também o Brasil vai desenvolver também a extração do petróleo de águas profundas, é uma técnica genuinamente brasileira, que o Brasil vai desenvolver nesse período também, para tentar fugir da crise do petróleo, né, então vai começar a extração do petróleo de águas profundas, o Brasil é o pioneiro, foi o pioneiro nessa técnica aí. A usina hidrelétrica do Curuí também, foi mais uma usina hidrelétrica que ele vai começar a desenvolver nesse momento, né, em 1966, eram as obras, né, as obras aí do Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que ele quer ter convido. Beleza, pessoal, dá para a gente pegar essa ideia, prosseguindo, vamos lá. E aí a gente tem alguns momentos mais críticos, que vão levar, uma maior crítica no governo dele aí, vai ser justamente o assassinato do jornalista Vladimir Herzog e também do operário Manuel Fiel Filho. Esses dois membros, essas duas figuras, essas duas pessoas aí, serão presas por conta de críticas ao governo. Lembrando que, Gaird vai permitir uma maior crítica ao governo. E aí, Herzog era um jornalista, começa a fazer críticas ao governo também, é visto como socialista, assim como também Manuel Fiel, é visto com maus olhos aí pela ditadura militar, são levados aos forões do DOICOD, que eram os órgãos de instituição aí, que eram responsáveis por coletar informações, por fazer interrogatórios aí de prisioneiros, investigar a vida de prisioneiros, à custa de tortura. E numa dessas torturas, ao meio dessa tortura, ele foi convocado pelo DOICOD para prestar esclarecimentos. Chegando lá, ele foi lá para prestar esclarecimentos, é preso, torturado e assassinado. Forja-se um documento dizendo que ele cometeu suicídio. Olha só, aqui está a imagem dele, fotografada tudo, eles mesmos fotografaram a imagem dele, dizendo que ele tinha cometido um suicídio. Depois, na Constituição da Verdade, na Comissão da Justiça e Verdade, que vai ser instituído, vai ser criado, levantado a outra versão. Na realidade, ele não foi, não cometeu o suicídio. Ele foi torturado até morte. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Olha só, para vocês terem uma ideia, olha só. Ele aqui está enforcado, né? Ele está como se tivesse sido enforcado, ele tivesse se suicidado, se enforcado. Porém, a altura dele, em relação ao solo, onde é muito baixo, ele está praticamente aqui de joelhos. Tem base, uma pessoa se enforcar, tem esse jeito, dessa forma, de joelhos, certo? Então, tem uma série de coisas aí, uma série de perícia, mérito e tudo mais, que vão levar, que na realidade, ele não cometeu o suicídio e, na realidade, ele foi torturado até a morte. Beleza? Isso aí vai causar uma comoção muito grande, uma manifestação. Oito mil pessoas vão para o velório dele. Ele era judeu. O judeu que comete o suicídio é proibido de ser enterrado em cemitério judeu, porque ele é um renegado, aquela coisa toda. O rabino Henry Sobel, ele vai quebrar essa regra, ele vai celebrar a missa dele, vai permitir a missa, não, né? O culto judaico ali, vai permitir celebrar o culto judaico dele, vai permitir que ele seja enterrado em um cemitério judeu normal, como se não tivesse se suicidado, porque ele acreditava naquela época, naquele período, não só Henry Sobel, mas toda a sociedade civil na época acreditava que ele não tinha sido assassinado. Inclusive, até membros das Forças Armadas acreditavam que ele não tinha sido, que ele não tinha se suicidado, e sim que ele tinha sido assassinado. Então, isso leva uma série de manifestações, aquela coisa toda, isso foi do Segundo Exército ali, no Brasil, na instituição ali, e vai promover, vai provocar aí que Geisel demita o chefe ali do Segundo Exército naquele momento. Beleza, pessoal? Então, essa vai ser uma das características, depois também, a gente vai ter ano, um ano depois nós teremos aí o assassinato do Manoel Filho, que é o filho também, certo? E tudo isso aí leva a críticas e críticas e mais críticas ao governo também. Você perceba-se o seguinte, já tem uma certa liberdade aí de expressão, uma liberdade da imprensa aí do governo Geisel, certo? Aquela ideia que ele falou, uma abertura lenta, gradual e segura. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, insatisfação da sociedade brasileira, que não suporta mais os militares do poder. O governo dele começa a ser marcado por isso aí. A população, ela já começa a se manifestar a insatisfação de estar ali com os militares do poder. Já passava mais de dez anos, então, estava insatisfeita ali e já queria uma redemocratização, uma abertura política também. Sinais de abertura do Brasil para a democracia, liberdade de expressão e imprensa, graças a liberdade de expressão e imprensa, vai permitir aí a denúncia do assassinato de Exório e de Manoel Filho, que foi montado toda essa estratégia, mas vai permitir a denúncia dessa situação. Maior participação da população, a população agora começa a participar, tem aquelas greves do ABC Paulista, tem a população agora participando, fazendo protestos, manifestação, participando do velório dele como um ato de protesto também. Então, tem uma maior participação da sociedade, tanto na participação política, como nas decisões políticas no combate à corrupção também. Você também começa a observar que existe uma abertura aí para membros do poder legislativo, como teve as eleições aí, que aumentou o número de deputados da oposição, senadores da oposição, de vereadores da oposição. Então, nesse momento, tem toda uma série de situações aí que vai fazer com que comece essa abertura política aí. Política, né? Abertura, né? Gradual, lenta, gradual e segura aí do governo militar. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. A gente fica por aqui, beleza? A gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o último presidente da ditadura militar, João Batista Figueiredo. Eu vou falar sobre ele para a gente encerrar essa parte aí dos presidentes da ditadura militar. Pessoal, a correção dos exercícios que ficaram na semana passada. Vamos lá. Segundo historiadores, como foi considerado o governo de Emílio Garraçazú Médici, o mais repressivo e violento do regime brasileiro. Beleza? Do regime militar brasileiro. Assim foi considerado o governo de Emílio Garraçazú Médici. Segunda questão. Quem foram Carlos Lamarca e Carlos Marigela? Foram líderes guerreiros. Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército Brasileiro, aderiu à luta armada contra o regime militar, e liderou a guerrilha rural. Carlos Marigela, ex-deputado pelo PCP, aderiu à luta armada e liderou a guerrilha urbana. Beleza? Terceira questão. Cinco exemplos das chamadas obras faraônicas. E por que elas foram chamadas assim? A rodovia transamazônica, a ponte Rio de Terói e a usina hidrelétrica de Itaipu foram exemplos das chamadas obras faraônicas. Sendo chamadas assim por conta de sua grandiosidade e de seu elevado custo. Beleza, pessoal? O chamado milagre econômico teve um grande crescimento do produto interno bruto brasileiro, acima de 10% e melhoria das condições econômicas da classe média. Contudo, tais melhorias não atingiram a maioria da população brasileira e que continuam com baixos índices de desenvolvimento. Tal afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Isso mesmo. Reflexo do crescimento econômico atingiu a população, como uma forma geral. Prosseguindo. Não deixei exercícios. Faça um pouquinho. Não sei se for alguns exercícios. Não ficou. Tem mais alguma coisa? Antes, um pouquinho. Tem. Tem exercícios em si. Aqui. O que determinava a lei Falcão? Aí você cita essa aula para a próxima aula. O que determinava a lei Falcão? Certo? Segunda questão. Quais as medidas estabelecidas pelo pacote de abril? Quem foram Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho? Quarta questão. Qual a principal característica do governo Geisel? Quinta questão. O que o presidente Geisel queria dizer com a expressão que a abertura política deveria ser lento, gradual e segura? Beleza? Fica essa mensagem. Toda conquista começa com a decisão de tentar nossos referenciais. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com o dia e até a nossa próxima aula. Valeu.